Areia do rio, areia do mar Onde tem um mês, vai me feio lá É a Gabriela, é que vai cantar Vamos apanhar areia, vamos apanhar areia do mar Vamos apanhar areia, vamos apanhar areia do mar Areia do rio, areia do mar Onde tem um mês, vai me feio lá Areia do rio, areia do mar Oá, oá, aí tem um mês, vai me feio lá Oá, oá, aí tem um mês, vai me feio lá Oh,á, oá, aí tem um mês, vai me feio lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL